Pra acontecer a mesma coisa, beleza? Então é isso, então, assiste o vídeo aí. E fala aí rapaziada, eu sou o Tia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a Eurocopa. Eu vou tentar dar uma de vidente aqui, ó. Nossa, Portugal bicampeão. Hum, tô sentindo, tô sentindo. Antes da gente começar o vídeo, eu queria perguntar pra vocês se a qualidade ficou boa da imagem aqui. Então comenta aí se a imagem tá boa. Ultimamente eu tava gravando com o meu celular, porém eu não tava gostando da imagem, cara. Eu falava assim, meu Deus, como tava... Ai, tava esquisito, tava esquisito. E eu precisava comprar uma webcam pra fazer as lives que eu faço lá na Twitch. Caso você não me siga na Twitch, segue lá. É twitch.tv barra tics yt, né, YouTube. E eu pensei, vou usar o útil ao agradável, né. Vou comprar o webcam pra fazer as lives e vou gravar no canal aqui no YouTube também, né. Se ficar bom, né, vamos ver. Então comenta aí se ficou bom ou não, tá. Eu tô achando meio esquisito ainda ficar olhando aqui pra cima, mas a gente acostuma. Bom, galera, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a Euro. Muita gente pediu no último vídeo pra mim fazer, tipo, como que seria, né. Dar a minha opinião de como que seria os resultados. Dar uma dividente, essa é a verdade, né. Então o que que eu pensei? Falei, vou dar uma dividente, porque o cara aqui é, né, tem que respeitar. É muita história de futebol. Mas eu fiz tipo uma colinha aqui, ó, de como que vai ficar o campeonato, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá bem zoadinho mesmo, mas só pra gente ter uma ideia mais ou menos. E não dá pra fazer certinho, por quê? Porque quatro times classificados pras oitavas vão ser times que estão em terceiro lugar nos grupos. Então aqui, ó, se vocês darem uma olhada aqui, tem quatro espacinhos em branco. Não, é pra cá, pra cá. Quatro espacinhos em branco aqui, ó. Esses espacinhos são os terceiros colocados de alguns grupos. Então não tem como eu colocar aqui por enquanto. Eu não sei ainda qual que vão ser os terceiros, eu tô meio na dúvida. Então eu ainda não montei como que vai ficar as quartas de final. Mas nas oitavas, quem que eu coloquei que vai se classificar? Eu coloquei a Bélgica, a Itália, a Áustria, a França, a Croácia, a Espanha, a Polônia, a Inglaterra, Portugal, Holanda, Suíça e Filândia. Esses são os times que eu coloquei que vão se classificar em primeiro e segundo. Quem que eu acho que vai ser campeão, rapaziada? Assim, existem duas opções. A do coração e a da lógica. As duas são o Portugal. Tô brincando, tô brincando. Claro que eu tô torcendo pra Portugal, rapaziada. Eu acho que tem chance, sim. Na última Eurocopa, também Portugal não era a favorita e ganhou. Então, assim, se for falar o favorito, Portugal não é o favorito. Mas é o atual campeão da Nations League e da Eurocopa. E tem um time muito bom, tem uma seleção muito boa. Então, eu vou torcer pra Portugal. Eu acredito que possa ganhar, tá? Não é a favorita, mas pode ganhar. E, como eu tinha falado no último vídeo, eu falei assim, nossa, tomara que Portugal e França caiam na mesma chave. Caiam na final, quer dizer... E, rapaziada, tem como, sim, eles caírem na final, tá? Eu tava olhando aqui. Se Portugal classificar em segundo... Cadê aqui? Portugal classificar em segundo e a França classificar em primeiro... Eles podem se pegar na final só, rapaziada. Tá aqui, ó. Eu separei aqui pra vocês. Deixa eu abrir só pra olhar a câmera. Mas, eu separei aqui, ó. França, se classificar em primeiro, vai cair nessa chave aqui de cima. E Portugal cairia na chave de baixo aqui, ó. Então, eles podem se encontrar só na final. E era isso que eu queria, que eu falei pra vocês. Nossa, podia ter uma revanche aí, né? Mas pode acontecer. Só se Portugal classificar em terceiro... E aí, ele pode cair aqui em cima. Se classificar em terceiro e ficar entre os quatro melhores de terceiro lugar, né? Ele pode classificar aqui em cima e aí pode pegar a França na semifinal. E aí, pode pegar antes a França, né? Mas dá sim pra Portugal pegar a França na final. No lado aqui de Portugal, quem que eu coloquei? Eu coloquei Polônia, Inglaterra, Portugal, Holanda, Suíça e Finlândia. Então, assim, eu acredito, rapaziada, que Portugal consiga ir longe. Não sei, não dá pra gente cravar. Mas eu acredito que vai acontecer o quê? Vamos lá. Vou começar a montar aqui a partir das quartas de final. Lembrando que eu não coloquei os times que vão passar em terceiro lugar. Porque aí também é muito difícil. Eu não tenho ideia ainda, né? Vamos esperar um pouco. Seguinte, rapaziada. Eu montei aqui como que ficaria as quartas de final, a semifinal e a final. Assim, falar pra vocês. Eu acho que a chave de cima aqui, a chave de cima que Portugal não estaria se classificasse em segundo. Se Portugal classificar em primeiro, ele vai estar na chave de cima aqui. Mas eu acredito que classifiquei em segundo. Eu acho a chave de cima mais difícil. Porque, na minha ideia, né? Na minha ideia, classificaria para as quartas de final. A Bélgica, a Itália, a França e a Espanha na parte de cima. E aí, na semifinal, daria Itália e França na parte de cima. E na final, a França. Porém, a Itália tá a 28 jogos sem perder, cara. A Itália tá com uma seleção muito forte. Tá vindo muito bem. Então, eu tô na dúvida também. Vai que. Vai que que a Itália ganha da França e vai pra semifinal. Tô na dúvida. Agora, na parte de baixo. Classificaria pras oitavas. A Polônia. Pras quartas, perdão. A Polônia, Portugal, Holanda e Suíça. Essas seriam as quartas de final. Na semifinal, pra mim, classificaria Portugal e a Holanda. E na semifinal, quer dizer, na final, classificaria Portugal. Pra mim, na parte de baixo, o jogo mais difícil seria pra Portugal. As oitavas mesmo, porque eu coloquei que eles pegariam a Inglaterra, né? Porque aí, o segundo colocado do grupo F, né? Deixa eu ver aqui. Segundo colocado do grupo F, eu pegaria o primeiro colocado do grupo D. E o grupo D tem a Inglaterra. E a Inglaterra, eu acho, que vai classificar em primeiro. É. Então, assim, pra mim, o mais difícil dos confrontos pra Portugal seria as oitavas de final. Né? Se acontecesse isso que eu tô planejando, tá, rapaziada? Lembrando que é só o negocinho que eu planejei aqui. Não sei se vai acontecer isso mesmo, tá? Mas, é essa a ideia, rapaziada. Então, pra mim, a semifinal vai ser França e Portugal. Ou França, ou Itália e Portugal. Porque a parte de cima vai ser bem difícil, cara. Mas, vamos ver. Vamos esperar. Eu lembro que no último vídeo, alguém comentou, falou, ah, não, França e Portugal não podem se pegar na final. Mas, rapaziada, se vocês olharem o chaveamento. Depois que vocês olhem o chaveamento. Eu vou deixar na descrição do Globo Esporte aí. E dá sim, rapaziada. Dá sim, na verdade. Só se Portugal classificar em terceiro. E aí, ele vai pra parte de cima. Aí, ele pega a França, né? Mas, eu acho que vai ser França em primeiro do grupo e Portugal em segundo, tá? Bom, rapaziada, é isso, então. Essa é a minha parte de vidente aqui, né? Meus poderes que eu tô usando aqui como vidente. Comentem aí. Quem que vocês acham que vai pra semifinal, a final e quem que vai ser campeão da Euro? Eu acredito que Portugal consiga ser bicampeão da Euro. Não tô falando que é o favorito e que vai acontecer isso. Mas, eu acredito que pode acontecer. Eu vou usar esse caderninho ao longo da Euro, tá? Como eu já falei no último vídeo, eu vou tentar cobrir todos os jogos de Portugal. Então, amanhã tem um jogo de Portugal. Vou tentar fazer um vídeo depois. Ganhando ou perdendo, eu vou tentar fazer um vídeo depois. Aí, eu vou fazer os vídeos das três rodadas. Se Portugal não se classificar, aí moeu. Porque aí, vai acabar os vídeos. Tô brincando. Vai se classificar e aí, a gente vai fazendo os vídeos de Portugal. Só de Portugal, tá? Mas, a gente vai fazer, tipo, um acompanhamento aí, né? Tipo, um plantão Eurocopa de Portugal aqui no canal. Então, por enquanto, vai ter mais vídeos de Portugal na Euro aqui no canal, tá? Só pra deixar claro pra vocês aí. Bom, galera, é esse o vídeo, então. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês acham que minha ideia é muito louca. Se eu falei muita coisa errada. Lembrando que eu vi todo o chaveamento aqui pelo Globo Sport aqui. Que eles já colocaram meio que pronta aqui as oitavas. Aí, depois, as quartas aí dependeria de quem ganhasse os outros jogos, né? Mas, como eu falei, tem quatro espaços, quatro vagas pras oitavas que são dos três melhores colocados. Eu acredito que seja assim. Não acho que vai ter um confronto entre eles. Então, vai ser provavelmente os três melhores colocados. Os quatro melhores colocados em terceiro lugar. E aí, eu não coloquei aqui, tá? Portugal pode passar em terceiro como um dos melhores classificados em terceiro. E aí, ele acabaria indo aqui pra cima. Então, tem essa possibilidade também, tá, rapaziada? Só pra deixar claro. Mas, eu acho que vai ser assim. Comentem aí como vocês acham que vai ser. Se Portugal passar em primeiro, eu acho que não vai ser muito bom, não. Porque ele vai acabar indo pra parte de cima ali do chaveamento. E aí, pode acabar caindo mais seleções fortes. E eu acredito que seja melhor Portugal passar em segundo. Porque, ó, o cara aqui é visionário, velho. É isso, então, rapaziada. Até o próximo vídeo. Não esquece de comentar se ficou bom o vídeo ou não. Deem sua opinião também. E até mais. Beijo e fui!